E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, fazendo mais um vídeo para vocês Um vídeo rápido, um vídeo de domingo, somente para a gente manter a atividade do canal Graças a Deus, quero agradecer a todos que estão junto conosco aí Somos quase 8 mil inscritos e quase 1 milhão de visualização geral no canal aí Acredito que dentro de mais uns dias seremos a família com 8 mil inscritos aí E assim sucessivamente, graças a Deus o canal vem crescendo bastante E por isso que a gente vem às vezes fazendo esses vídeos aí de domingo Para manter a atividade no canal Muitos gostam de assistir a gente, muito recomendo o nosso conteúdo Então a gente tem uma preocupação com vocês aí também do outro lado da tela E aí para manter o canal ativo aí diariamente Mesmo quando a gente não dá para fazer outros vídeos, a gente faz esse aí E acredito que até o final do ano a gente troca de celular aí Se Deus e Nosso Senhor abençoar A hora que chegar a hora a gente vai trocar, enquanto que não chegar a hora não tem como E aí a gente vai fazendo esses vídeos aí Assim depois a gente volta que nem o início do canal aí Que a gente largava vídeo aí Chegamos a largar dois vídeos aí por dia Quem sabe mais para frente a gente volta a largar dois vídeos aí Mas que nem a gente sempre fala, tudo tem um tempo E a gente tem que pedir bastante a Deus aí de serimento, entendimento e sabedoria Para saber a hora de fazer ou não fazer Certo? Então que a gente tenha aí uma semana abençoada repleta de coisas boas Que todos os nossos sonhos e desejos se realizem Que a gente possa cada dia mais estar buscando o Senhor aí Grandemente Que Ele possa estar fazendo o sobrenatural Nas nossas vidas aí Certo? Acompanho os vídeos de amanhã Não sei se vou largar os vídeos dos Bugzinhos que estão Na Mocó, que nem diz aqui no Sul Estão Camuflados aí dentro da oficina Ou se ainda vou largar os conteúdos Que graças a Deus sempre temos bastante trabalho Como eu sempre digo, às vezes não dá para mim estar fazendo um vídeo Porque eu não tenho tempo Graças a Deus, serviço O Nosso Senhor, o homem lá de cima Que nem a gente fala aqui Venha abençoando cada dia mais Vai fazer 16 anos que a oficina GTI bota a pressão aí Estive vendo aí nos vídeos aí que até os pessoal aqui de fora Da nossa região aí Visualiza os nossos vídeos Muitos ficam quietinhos Ficam só dando aquela espiadinha Que nem no Big Brother Para ver se a gente está bem Se a gente não está, né? Mas graças a Deus A honra É Toda Do homem lá de cima Ele que nos coloca de pé Então estamos aqui botando pressão Acelerando com os dois pés Certo? Que nós tenhamos uma semana abençoada Repleto de coisas boas Mais uma vez Que todos os nossos sonhos e desejos se realizem Que a gente possa Cada dia mais Estar buscando o caminho do Senhor aí Grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite E fui!